Pessoal, acabei de compor essa música aqui e vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem. O nome dela é De Saia Curta. Ela bebe, desce, sobe, fica maluca, dançando a rocha, Com sua saia curta, desce, sobe, fica maluca, dançando a rocha, Com sua saia curta, tá louquinha, tá soltinha, tá doidona, tá tarada, Com sua saia curta, ela vai toda empinada, Tá louquinha, tá soltinha, tá doidona, tá tarada, Com sua saia curta, ela vai toda empinada, Dedinho na boquinha, vai pra frente, vai pra trás, Barriguinha de tanquinho, com a rocha, ela faz, Dedinho na boquinha, vai pra frente, vai pra trás, Barriguinha de tanquinho, com a rocha, ela desce, Sobe, fica maluca, dançando a rocha, Com sua saia curta, desce, sobe, Fica maluca, dançando a rocha, Com sua saia curta, Tá louquinha, tá soltinha, tá doidona, tá tarada, Com sua saia curta, ela vai toda empinada, Tá louquinha, tá soltinha, tá doidona, tá tarada, Com sua saia curta, ela vai toda empinada, Dedinho na boquinha, vai pra frente, vai pra trás, Barriguinha de tanquinho, com a rocha, ela faz, Dedinho na boquinha, vai pra frente, vai pra trás, Barriguinha de tanquinho, com a rocha, ela faz, Ela bebe, desce, sobe, fica maluca, dançando a rocha, Com sua saia curta, um desce, sobe, Fica maluca, dançando a rocha, Com sua saia curta, um desce, sobe, Fica maluca, dançando a rocha, Com sua saia curta, um desce, sobe, Fica maluca, dançando a rocha, com sua saia curta, Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, compartilhe